O esporte encaminha nessa quinta-feira o seu pronunciamento ao STJD do caso Pedro Henrique. O esporte fez a sua defesa embasada no regulamento específico da competições, ou seja, no REC, que é o regulamento que prevalece em relação ao caso Pedro Henrique. Porém, o esporte está achando que esse julgamento pode ser político, pelo simples fato de ter nove equipes, das 20 equipes, nove, entraram com essa ação contra o esporte. Quer dizer, juridicamente o esporte acha que não dá em nada, que o pessoal do STJD já deveria ter arquivado o caso. Porém, politicamente o esporte pode sim ser prejudicado com a pressão política de todos esses nove clubes. Olha, a defesa já foi feita pelo Departamento Jurídico do Esporte através do advogado Dr. Rodrigo Guedes e já está nas mãos do Oswaldo Sestari, que é advogado do esporte junto ao STJD. Bom, o desenrolar disso a gente sabe no Brasil, aliás, ultimamente no Brasil as coisas, é uma coisa e vira outra. O certo vira errado, o errado vira certo. Está uma verdadeira balbúrdia, né? A questão jurídica às vezes vira política, a questão política às vezes vira jurídica. Então, o esporte está com receio em relação a essa questão do caso do Pedro Henrique. Eu já falei aqui que para mim não vai dar em nada. Já falei isso aqui. Mas aí o esporte, abre aspas, está temendo que seja um julgamento político. Político. Então, torcedor, tudo é possível acontecer. Inclusive nada. Mas é bom a gente ficar atento. Aliás, o esporte tem que ficar atento também e buscar o seu respaldo político também. Porque hoje nem sempre as coisas certas estão sendo consideradas certas. Às vezes o errado é que é certo, o certo é que é errado. Então, o esporte tem que ficar atento com relação a essa questão aí. Porque os nove clubes que entraram com a ação, todos estão ameaçados de rebaixamento. Então, se o esporte consegue dar uma disparada aí, os clubes já eliminam um. Outro clube que já está eliminado é o time da Chapecoense, que para mim já foi. Mas aí o esporte esboçou a reação e todo mundo abriu o olhão. Então, o esporte tem que ter cuidado. Aliás, o esporte, na minha visão, foi prejudicado pela CBF sim. Em sete dias o esporte faz três jogos. Um, inclusive, na segunda-feira contra o Palmeiras. Depois, Bragantino, galera, e Atleta de Goiás. Os três jogos juntos. A CBF juntou tudo, empurrou de goela abaixo no time do esporte. Pois é, o caso Pedro Henrique ainda vai dar muito o que falar. E principalmente essa questão política, hein, galera? Mas, olha, antes de conversar um pouquinho com você sobre esse assunto, por favor, dá um like aqui, um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário aqui, é muito importante para a gente. Por favor, deixe a sua opinião. Se você concorda comigo, não concorda, o que é que você acha, né? Pega aqui, ó, compartilha aí, copia link, aí você vai lá, joga nos seus grupos de WhatsApp aí, para o pessoal discutir o assunto também, que é muito importante. É relevante nesse momento no futebol brasileiro, essa questão do esporte. Mas, olha, deixa eu falar para vocês. Eu já disse aqui que, para mim, o STJD já deveria, aliás, a procuradoria, né? Já deveria ter arquivado o caso, porque é a CBF que realiza a competição. A CBF é que faz a competição. A CBF é que diz se o jogador está regular, não está. Atenção, se joga lá, você tem um vídeo da CBF, tem a inscrição dos jogadores da CBF. Então, se a CBF diz que o jogador tem condição de jogar e para ela está tudo certo, então acabou-se. É, para mim era favas contadas. Mas, 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 o STJD pediu um pronunciamento da CBF e do esporte. E o esporte, nesta quinta-feira, que é o prazo final, são três dias, o esporte, então, encaminha no STJD essa questão da defesa do esporte. Bom, vamos lá. A história é a seguinte. Vocês sabem que nove clubes, e aí tem a questão política, nove clubes entraram com a ação na Justiça. Eu não lembro o nome de todos, não, por isso que eu vou dar uma filada aqui, tá? São nove clubes. América de Natal, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Chapecoense, Puiabá, Grêmio, Juventude e Santos. Foram os clubes que fizeram essa denúncia com relação ao jogador Pedro Henrique. Que, na verdade, não foi nenhum clube. Foi o próprio esporte que fez a denúncia dele mesmo, né? Ele foi lá e disse que o jogador estava em regular. Depois, a CBF disse que não estava, que o jogador estava em regular, porque é o REC, o regulamento específico da competição, o atleta só conta como a participação dele, ou seja, o número de jogos. Os jogos que ele entrar em campo. No caso, o Pedro Henrique só entrou cinco jogos. Então, segundo a CBF, ele estaria em total condição de jogar. E deu esse documento ao esporte. Bom, eu acho que não vai dar em nada. Porém, o esporte está abrindo essa questão política. O que é a questão política, torcedor? A gente sabe que hoje, principalmente nos tempos de hoje, o certo não é certo. O certo é errado para alguns. E o errado é certo para outros. Então, a questão política. O que é que pesa? Pesa uma decisão política. E são nove clubes dos 20 que estão com essa ação. Por quê? Porque, bom, são quatro clubes que caem. Ninguém quer cair. Cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha. E aí, se o esporte também estivesse nessa, acho que o esporte também estaria nesse grupo aí, se fosse com outro clube. Não estou isentando ninguém aqui. Porém, os clubes estão brigando. E cabe ao STJD dizer se vai dar prosseguimento à ação ou se vai arquivar. E aí, o doutor Rodrigo Guedes, que é o Departamento Jurídico do Esporte, ele fez a defesa e encaminhou para a avaliação do advogado que fica no Rio de Janeiro, que é o doutor Osvaldo Cessário. O doutor Osvaldo é que faz a análise, que entra com a ação, porque ele mora lá no Rio. Ele trabalha não só para o esporte, mas para muitos clubes. Ele já trabalhou para inúmeros clubes no futebol brasileiro. É um advogado muito conhecido e milita lá dentro do STJD. Sempre fazendo a defesa dos clubes. Então, nessa quinta-feira, o esporte dá a entrada nesse documento, no que realmente o STJD pediu, que é uma explicação, que é o entendimento do esporte, o que o esporte é justificar, o que os clubes estão pedindo. E aí vai acontecer de, se o STJD observar e disser, não, aqui não tem nada. Então, pum, engaveta e tchau, benção, foi embora. Mas se o STJD disser, não, tem aqui uma coisa, vamos dar prossegmentação. Aí vai para a turma, a primeira turma. A primeira turma vai julgar. Depois tem o julgamento da segunda turma e tem o plenário. Tudo isso na tramitação jurídica. Eu sou leigo para falar sobre esse assunto, mas eu dei uma estudada, pesquisei, procurei, me informei com alguns juristas, alguns amigos, alguns juízes também, para saber o que realmente vai ser determinante nessa questão do esporte do clube do Recife. Então, juridicamente, torcedor, se fosse o certo, certo ou errado, o esporte estava limpo. Mas tem a questão política. E essa questão política pode pesar. Um procurador pode, ah, não, vou para dentro aqui. Aí vai para a defesa. E você sabe que a questão jurídica, a questão no tribunal é diferente, né? É diferente. Às vezes o cara acha uma vírgula aqui, acha um ponto aqui. Nem sempre as coisas certas são certas. E nem sempre as erradas são erradas. Então, é basicamente isso que a gente vê hoje nos tribunais. Então, bom, segue o trem. Vamos aguardar para ver como vai ser esse processo do esporte do clube do Recife em relação ao caso Pedro Henrique. Vou falar sobre a CBF aqui, que a CBF acabou, meu amigo, descendo de igual a abaixo, três jogos do esporte em sete dias e um na segunda-feira contra o Palmeiras. Depois tem um jogo contra a equipe do Bragantino, que foi antecipado. E depois tem um jogo contra o Atlético de Goiás. Quer dizer, são três jogos e em sete dias o esporte vai ter que se virar para poder fazer esses jogos aí. E vamos aguardar para ver o que é que vai dar. Aliás, depois eu vou comentar aqui sobre essa questão do time. Ainda dá tempo que a gente vai falar mais sobre essa questão do time, porque tem muita gente me perguntando Roberto, dá para jogar o Hernanes junto com o Gustavo no meio? Dá. Dá sim, meu amigo. Eu vou explicar isso em outro vídeo aqui, tá bom? Mas não esquece o like e o joinha se você já está inscrito no canal. Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve e fala para todo mundo youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Olha, antes de finalizar, deixa eu fazer um comentário aqui que eu acabei esquecendo. O blog do doutor Cedô acabou fazendo uma matéria sobre o que eu falei aqui sobre o Newcastle interessado em Maiuço. E muita gente perguntando Roberto, como é que você conseguiu essa informação? Na verdade, não foi informação, tá galera? É bom a gente passar bem direito para vocês. isso foi alguém que tem uma ligação com o Newcastle e tem a ligação com o Joelito e tem a ligação comigo. Então a gente conversando, acabou acontecendo dessa conversa de que o Newcastle estaria interessado não em Maiuço. Não falou-se o nome de Maiuço, falou-se o nome de um goleiro de 25 anos a 27 anos que estaria na vitrine do futebol brasileiro. E aí o Maiuço hoje é esse nome, cara. Porque eu tirei a conclusão e fui eu que falei. E a pessoa ficou rindo, não quis me dizer e ficou rindo. Então não se trata, não fui conversar com alguém, nenhum procurador, ninguém. Até o blog do torcedor traz a matéria dizendo que o empresário deles que não procurou, não foi procurado por ninguém até agora, mas que tem olheiros da Europa observando o Maiuço. Isso é verdade. Essa coisa do empresário falar que realmente hoje o Maiuço é alvo de atenção não só no futebol europeu, mas aqui no Brasil também. A fase do Maiuço é espetacular. O Maiuço hoje é referência no campeonato brasileiro em termos de defesa, em termos de maior tempo sem tomar gol. E hoje, seguro, o Maiuço não comete falha. Ele bola aérea, bola para sair jogando. Ele está realmente vivendo a melhor fase. E ele falou isso aqui na entrevista coletiva. Então, esse é o detalhe. Então, o detalhe é clubes europeus estão de olho em Maiuço. E entre esses clubes europeus cabe o jornalista ir atrás da história. E por isso que eu descobri a história do Maiuço no Newcastle, que é um goleiro do futebol brasileiro. E esse goleiro, de 25 a 27 anos, que tenha, eu esqueci de falar, que tenha 1,90m e tanto, que seja alto. O Maiuço é alto demais até, não sei nem qual o autor, mas parece que ele tem quase 2 metros. Enfim, então, um cara de 25. 25 anos, o Maiuço. Que hoje é o top dos goleiros do Brasileirão. É ele. Então, amor, não tem como você fugir. Então, por isso que eu acabei chutando para o cara, para o amigo meu, e eu falei, ó, é Maiuço. E ele riu, não quis falar nada, mas, obviamente, a gente fica atento. Nós somos ouvidos o tempo todo, ligados em qualquer informação. O torcedor, por isso que eu passo aqui. Mas não fiz nenhum alarme de maneira nenhuma, nem criou expectativa. Nem pelo contrário, de dizer, não, você está fazendo o ambiente, não, de maneira nenhuma, tá? Respeito muito esse ambiente que o esporte está vivendo, que o Maiuço está passando. Mas esses jogadores do esporte, não só o Maiuço, todos eles estão vivendo uma fase espetacular. E o esporte se prepara para fazer grandes negociações. Não é vender de graça, não. Não é passar por micharia, por migalhas, não. Tem que ir atrás de um bom dinheiro, sim. Porque hoje, esse fundo saudita lá do príncipe, o Mohamed Bin Salman, está investindo em tudo, meu amigo. Então tem dinheiro demais. O homem está com dinheiro. Então, fazer uma boa negociação, sim. Sim, senhor. Tá bom? Não só com o Maiuço, mas com qualquer jogador do esporte que está vivendo um bom momento. Aliás, até um comentário aqui sobre o Everton também, que o lateral Everton também tem clubes interessados no futebol europeu nele. Tá certo?